Fala pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui numa tentativa de fazer um depoimento, de gravar, de registrar alguns pensamentos sobre a partida do queridíssimo mestre, filósofo, poeta, músico, arranjador, produtor, fotógrafo e não sei mais o que poder dizer sobre o nosso mestre Ian Guest. Eu fui para a Bituca, eu ingressei na Bituca em 2015, se eu não me engano, acho que foi isso mesmo e já tinha muito interesse em poder estudar nessa escola, nessa universidade de música popular por um objetivo específico, já tinha anos que eu pretendia, que eu já organizava a minha vida para poder fazer as viagens e tudo, que é lá em Barbacena, no interior de Minas e eu queria muito estudar com o Ian Guest, sobre o qual eu já ouvia tanto ouvido falar e ontem eu recebi a notícia da partida dele e isso me colocou, isso me trouxe de volta muitos pensamentos que foram incentivados pelo próprio Ian, sabe? e eu fiquei pensando sobre as aulas, as aulas que eu não vou poder ter mais, sabe? As aulas que agora só existem no campo da imaginação, né? Eu tinha a pretensão em voltar a fazer aulas com o Ian muito em breve então eu estava me organizando para isso, a pandemia atrapalhou um pouco isso mas eu tinha esse propósito de estar mais próximo do Ian depois que eu me formei na Bituca queria continuar convivendo com ele de alguma forma então eu fazia parte dos meus planos visitar Mariana, eu acho que tinha se mudado para Tiradentes depois eu acho que se não me engano foi isso mesmo visitar Tiradentes, visitar aquela parte ali, né? mais vezes por ano com o intuito de passar uma tarde com ele de fazer uma aula com ele de alguma forma conseguir estar ali junto dele ou talvez até em Barbacena também lá na Bituca, enfim por causa da pandemia, né? isso ficou inviável e outras razões mas é ruim, é ruim para mim hoje, assim pensar que uma pessoa daquele nível, assim, sabe? inserida numa importante instituição de ensino musical popular no Brasil ir para a região ali era um tesouro, cara ter o Ian ali, sabe? disponível para nós, assim tão facilmente especialmente através da Bituca Universidade de Música, né? eu vou sentir falta as coisas mais importantes que eu aprendi, assim como professor veja bem, eu dou aula desde os 13 anos de idade já falei isso várias vezes foi quando eu tive o primeiro convite para poder dar aulas dar aulas de teclado, inclusive para mim eu já era quando eu entrei na Bituca eu já era um músico profissional eu já tinha uma carreira eu já tinha passado por grandes eventos na minha vida, assim então, assim, eu já tinha um nome mas quando eu entrei na instituição eu não estava vestido desse nome eu estava vestido ali de uma pessoa que estava ali para descobrir o que que vem adiante sabe? o que que te traria? o que que me levaria adiante? eu cheguei até aqui eu me consolidei nisso mas existe existe uma série de lacunas que eu ainda não preenchi que eu preciso descobrir para poder ir para o novo e o Ian certamente foi o professor mais decisivo para isso, assim, sabe? acho que foi quem me ajudou a romper mesmo a quebrar uma barreira assim que de repente não sei acho que eu me permiti ser um tanto mais louco, sabe? acho que é exatamente isso acho que quem teve a oportunidade de fazer aula com o Ian no mínimo pode afirmar que ele tinha o que de louco que era onde estava a genialidade dele porque a gente cara vocês não imaginam os momentos cara em que a gente ria a gente disparava de rir cara a gente tem uns vídeos que eu imagino que a partir daqui vão começar a aparecer então mas cara cada aula dele surgiu umas pérolas que a gente disparava a rir assim era um jeito muito particular que um dia que eu tiver mas com um humor diferente com outra vibe eu trago para vocês aqui em uma imitação talvez eu até o imitava muito bem para os meus amigos ali da bituca mas o a gente sempre estava rindo de alguma coisa muito 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 jeito e angueste de ser, sabe? aquele jeitinho dele que a gente assiste no documentário O Imperfeccionista que agora mais do que nunca a gente tem isso aí que bom que saiu que bom que saiu que bom que esse documentário pode ser lançado e tem pouquíssimo tempo cerca de um ano alguma coisa assim ainda bem que foi possível a elaboração dessa obra mas enfim voltando aqui eu lembro de muita coisa legal muita coisa legal muita coisa que destravou a minha mente e muita coisa que eu ri na hora que eu achei super cômico mas levei anos para entender e quando eu entendi eu falei assim cara faz total sentido sabe? é um atalho muito simples é uma coisa de é uma coisa de quem sabe viver a vida é uma coisa de quem sabe ter uma ótica diferente sobre a vida não é só só sobre música sabe? não é só sobre arranjo não é sobre os acordes diminutos ou os acordes dominantes entendeu? ele era um grande mestre nisso e tal e o que surpreendia ele era a nossa capacidade criativa sobre tudo isso qualquer tipo de criação esse processo para ele é muito interessante mas ele como europeu ele precisava ele precisa sempre estudar uma coisa assim ele fala ele fala muito sobre falava muito sobre a comparação lá da Hungria com o Brasil e o tanto que aqui a gente tem uma cultura tão rica as pessoas fazem as coisas sem notar que estão fazendo e é interessante que nesse processo todo dele de descoberta ele aprendeu a ensinar isso ele aprendeu a transmitir isso e eu acho que o principal fundamento do Ian assim é tornar uma coisa acessível de fato por mais que leve muito tempo para se entender eu lembro de que 80% das aulas dele terminavam com um clima meio bad assim por favor amigos de bituca comentem aí eu lembro que ele ficava assim com a mãozinha assim e ele falava eu já não sei o que fazer com vocês eu já não não entendo mais uma coisa tão tão simples tão sutil tem que ser uma melodia bonita uma melodia bonita uma coisa cantada e aí a gente dava risada daquela figura cômica ali e tal mas era um mestre tentando entregar uma coisa tão simples tão sutil tão tipo cara vocês já acessam vocês já tem enfim vou sentir falta do Ian vou sentir muita falta e vou devorar todo o material disponível dele daqui por diante eu preciso recordar muita coisa eu preciso recordar eu preciso inclusive acessar novamente o meu caderno de música eu tenho todas as aulas anotadas vai em paz mestre sério mudou minha vida mudou minha vida e todas as pessoas que eu conheço desde então desde ter passado agora que eu moro em São Paulo por exemplo pessoas que estão vindo a me conhecer agora elas sabem elas já sabem o tanto que a presença dessa pessoa desse professor que é o professor que marca a sua vida saca existem esses caras eles são raros é o professor que na verdade ele realmente ele não compete com você ele quer ele quer te ajudar a acessar ele tem prazer em ver o seu seu acesso enfim